Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Bom, hoje na aula de redação da semana nós iremos falar um pouquinho sobre romance, né? Como de costume nós vamos para o nosso slide e logo depois vamos para o livro didático. Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos ao nosso slide. Rapidinho, não foi? Vamos lá. Bom, além de romance, nós também iremos falar sobre foco narrativo, né? No caso, a posição do narrador dentro do texto, né? Dentro ou fora do texto, vai depender aí onde é que o narrador está, né? Como é que ele vai narrar, né? Se ele está dentro como personagem, se ele está fora como observador ou onisciente, né gente? Vamos começar por romance, né? Lembrando que quando a gente fala de gênero textual romance, a gente não está falando de romance, história de amor, nada disso não, certo gente? Um gênero textual romance, ele simplesmente existe várias coisas. Existe até romance de aventura, certo? Então, vamos falar um pouquinho dele para vocês perceberem que ele não é somente uma coisa só levada para aquela coisinha, tudo, como é que eu posso dizer, né? Tudo assim, como é o outro coraçãozinho que vocês agora estão fazendo, que eu esqueci. Esqueci agora como é que faz o outro coraçãozinho, né? Então, vamos tratar do gênero textual romance, certo? O romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa escrita em prosa. Por que, professora, essa história é escrita em prosa? O texto escrito em prosa é diferente do texto poético, que é escrito em versos e estrofes, né? Versos são linhas do texto poético e as estrofes são os grupos de linhas, né? Então, o texto em prosa, ele é feito em parágrafos, com toda a pontuação devida, não dizendo que o texto poético não tem a pontuação. Tem sim, certo? Mas a diferença é, o texto em prosa, ele é feito em parágrafos e o texto em verso, ele é feito de... Oi, texto em verso. Texto em verso o quê, Carine? Texto poético, né? Texto poético, ele é feito de versos e o agrupamento de versos formam as estrofes, certo? Ou um conjunto de versos, como vocês queiram, né? Seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, quando ele tomou lugar das epopeias, longas narrativas em verso, né? Epopeias eram histórias longas, muito longas, né? Que contavam as histórias, as aventuras do povo antigo, né, gente? Inclusive, aventuras no mar, certo? Por tratar-se de uma narrativa, o romance possui uma ação, lugar onde uma ação, né? No caso, aquela movimentação toda do romance, o lugar, né? Que é onde ele ocorre o tempo, né? O tempo em que ela acontece, né? Que pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico remete a datas e horas, como depois a gente vai ver. E psicológico remete a lembranças. Personagem, né? Que a realizam, uma trama, né? Ou o enredo e um ponto de vista, no caso, que é a perspectiva do narrador, certo, gente? Ou seja, o foco narrativo, né? Vamos lá. Próxima página dos nossos lindos slides. O foco narrativo é um dos elementos da narrativa, né? Ou seja, a forma com que o narrador relata o discurso. Gente, vocês estão percebendo, né? Quando a gente fala de texto narrativo, a gente sempre fala dos elementos da narrativa, claro, né? Claro e evidente que se o texto é narrativo, ele possui os elementos da narrativa. E vocês já deviam estar sabendo de cor e saltear desses elementos da narrativa, né? A gente já fez isso desde o comecinho, né, gente? Quem são os elementos da narrativa, né? O personagem, o espaço, o narrador, o tempo, o enredo, né? Tudo isso são os elementos da narrativa, certo? Mas aí já tem as suas subdivisões, claro, né? Vamos lá. O foco narrativo é um dos elementos da narrativa, ou seja, a forma com que o narrador relata o discurso. Ele assume posições de papéis diferentes, os quais podem, assim, se classificar. Vamos lá? Vamos ver como é que se classificam os narradores de acordo com a sua posição na história, ou seja, de acordo com o foco narrativo dele, sua perspectiva da história. Narrador de primeira pessoa, ele participa dos fatos, ou seja, ele também é um personagem da história. Por esse motivo, ele também é chamado de narrador protagonista ou coadjuvante, né? Ele tá participando da história, então ele tá contando a história de acordo com o que ele tá vivendo ali, certo? Ele é personagem, ele é protagonista, coadjuvante. Narrador de terceira pessoa, ele não participa dos fatos narrados, pois prefere ficar ali quietinho, quietinho. Somente observa do lado de fora pra depois contar tudo. Ou, né, no caso, né, tem outro narrador também que, além de observar, ele é meio, assim, né? Meio adivinho, porque ele sabe todos os pensamentos dos personagens que é o narrador onisciente. Vamos falar do narrador, agora observador, e do onisciente, certo? Que são os narradores de, ou em terceira pessoa, certo? Onisciente, né? Mas vamos acabar de ler aqui, que eu não acabei. Assim sendo, podemos dizer que ele se classifica em duas modalidades. Narrador onisciente, narrador observador, que, por sinal, eu esqueci de colocar o observador em negrito. O onisciente, né, esse tipo de narrador, conhece toda a história, até mesmo o que pensam os personagens, tá vendo, gente? Ele é meio adivinho, né? Sabe o que pensam os personagens? Pense! Como é que isso aí poderia acontecer, né? Como é que o narrador, não participando, ele consegue adivinhar o que os personagens pensam? Vou deixar essa interrogação aí, pra que vocês raciocinem um pouquinho, certo? Narrador observador, né? Ele, ao contrário do primeiro, no caso, né? Ele não conhece toda a história, no caso, o onisciente. Apenas ele se limita a narrar na medida em que os fatos acontecem a partir dessa observação. Tá vendo? Ele é mais contido, ele narra a partir do que ele observa na história, daquilo que ele vê que está acontecendo. O personagem, ele narra como ele participa da história, ele narra a partir da sua participação. O onisciente, ele é aquele adivinho, né? Que sabe até os pensamentos do personagem. E o narrador é aquele que se limita a narrar apenas, né? O narrador observador, ele é apenas aquele que se limita a narrar o que ele consegue observar da história, né? A partir do seu ponto de vista, né? Da sua observação, certo? Vamos lá. Agora vamos para o livro didático de vocês, né? Vamos fazer uma prática de leitura, vamos ler aqui um pouquinho, né? Um texto, romance, páginas 119, 120, 121 e 122, né? O texto é um pouquinho grandinho, mas aí vocês me acompanham daí, eu leio daqui e dá tudo certo, certo? E também a atividade por dentro do texto, páginas 122 até a sexta questão. Vamos lá, né, galerinha? Vamos lá. O livro didático, página 119, né? Aqui fala sobre romance, né? O fragmento de romance, certo? Até agora você leu sobre relacionamentos. O próximo texto que você vai ler conta a história de um príncipezinho que habitava o planeta, o asteroide B612. Alguém sabe já de quem que eu estou falando, gente? Pouco maior que ele. Um dia resolveu sair de sua terra natal em busca de amigos. Para isso, visitou vários planetas, inclusive a Terra, onde encontrou um animal que lhe deu uma grande lição sobre a amizade. O texto será lido em voz alta e as falas dos personagens do narrador serão feitas por três alunos. Bom, agora nós vamos ler, eu vou ler e vocês vão me acompanhar, certo, gente? E não vão ter participação de mais ninguém, né? Até porque não tem como, né? Mas na sala de aula, provavelmente a professora de vocês vai fazer isso. Vai colocar cada um com a sua fala e aí vai ficar um texto lindo e maravilhoso. Aqui só irei ler euzinha, né? E vocês vão me acompanhar daí, lendo também magnificamente bem, certo? Acompanhando tudo direitinho, ok? Então vamos lá, né? Bom, lembrando, né? Pronunciem as palavras claramente e com expressividade, certo? À medida que vocês forem lendo, certo? Respetando o ritmo do texto, a entonação, as hesitações e as pausas indicadas pela pontuação. E aí? Vamos à leitura, né? Bom, o pequeno príncipe, e aí alguém já sabia que o nome do morador do planeta B612 era o pequeno príncipe, hein, gente? Agora vamos ler essa historinha dele e vamos ver como é interessante. E tirem, gente, um aprendizado dela. Vocês vão ver qual é o aprendizado que dá pra tirar dela. Depois a gente conversa sobre o assunto, a gente ainda vai ter a oportunidade, né? Bom dia, disse a raposa, né? Então, lendo aqui o pequeno príncipe. Lembrando, né? Eu vou ler todas as falas e vocês vão me acompanhar aí, ok? Tentem fazer também caras e bocas com a entonação, com a pontuação, certo, gente? Vamos tentar fazer isso que é pra poder dar graça ao texto, certo? E também deixar a história assim um pouco mais descontraída, mais eletro, certo? Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou a raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procura os homens, disse o príncipezinho. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa. Tem fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida. Disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passa teus olhos de um raposo igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra? Ó, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. No outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E as galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas, se me cativares, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos que me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vez lá longe os campos de trigo, eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram alguma coisa. Ou coisa alguma. Isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres sativado. O trigo que é dourado, para lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente? Respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim. Assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas a cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltar-lhes à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vem em qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos? Ou é preciso ritos? É uma afirmação aqui. Quem é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Viu que história interessante, gente? Viu? Agora vamos aqui a por dentro do texto, na página 122, até a sexta questão. Então, vamos lá, galerinha, juntinhos, por dentro do texto, primeira questão. Quais são os personagens da história? E aí, gente? Quais são os personagens dessa história? Lembre-se, nós estávamos falando de quantos personagens aqui, né? A história todinha, nós falamos somente de... Ficou aí a interrogação que vocês irão responder, né? O narrador da história também é um personagem. Como você chegou a essa conclusão? E aí, o narrador da história, ele participa da história? Porque se ele participa, ele é um narrador-personagem. Se ele narra a partir da sua observação, ele é um narrador-observador. Ou, onisciente, se ele for além de observador, se ele souber também o pensamento de todos os personagens. Lembrando desse detalhe? Se participa da história, narrado em primeira pessoa, narrador-personagem. Se não participa, somente observa ou, no caso, é meio adivinho, né? Então, narrador em terceira pessoa, onisciente ou observador, né? Vamos lá. Terceira. Na história do Pequeno Príncipe, a raposa é um animal personificado que sente, pensa e fala como ser humano. Você já havia lido algum texto cujos personagens também eram personificados? Conte para a turma. E aí, gente, vocês já leram algum outro texto que animais, objetos inanimados, né? Eles eram apenas personificados, eles assumiam, no caso, atitudes humanas, né? Como nós humanos falando, andando, né? E aí, vocês já viram isso em algum outro texto, né? Aí vocês vão responder aqui. E vão contar para a turma como foi esse texto, certo? Vamos fazer um breve resuminho aí na resposta da questão. Quarta questão. Como a raposa define a amizade? E aí? Como é que a raposa diz que seria a amizade, né, gente? Como? Lembra-se que ela ficava perguntando, ou dizendo direto, né? Que era para o príncipezinho cativá-la, né? E ele sem saber o que era cativar alguém, né? Porque ele morava sozinho, com uma flor, né? No planeta dele. Vamos lá. Quinta questão, né? Segunda raposa. O que é preciso para cativar um amigo? E aí, gente? O que é preciso para cativar um amigo, né? Um amigo a gente tem que cativar fazendo o quê? Coisas boas, né? Amizade é uma troca. Não é uma doação somente. Amizade é uma troca, né? A gente dá nosso carinho. A pessoa também retribui com o carinho dela, né? Para ser bom tem que ser dos dois lados, né? E não somente um se favorecendo dela, né, gente? Então, vamos ter nossas amizades. Vamos cativar nossas amizades, né? Não só as amizades, gente. Vamos cativar as pessoas. O mundo está precisando muito disso. Seis. Como o príncipe reagiu diante das explicações e dos ensinamentos da raposa? E aí, gente? Como foi a reação do príncipezinho diante de tantos ensinamentos que a raposa passou para ele? O que é que vocês acham? Como foi que ele reagiu, né? Uma raposa falante, né? Dando vários ensinamentos a uma criança. O príncipezinho. O pequeno príncipe. E aí? O que vocês acham? Mas, porém, todavia, no entanto, nossa aula acabou por aqui, gente. Né? Que pena. Mas, né? Vocês vão fazer assim. Aí, o que é que acontece? Antes, eu não falava isso, né? Acho que falei uma ou duas vezes. Mas, agora, eu vou falar todas as aulas, certo? Por quê? Porque vai ser importante para mim. Vai ser importante para os outros professores também. O que é que vai acontecer? A partir de agora, além de vocês assistirem a videoaula, vocês vão lá. Clica no botãozinho curtir e nas notificações, certo? Lembre-se também de curtir a página da prefeitura para que vocês recebam a notificação. E saber também quando sempre tem vídeo para que vocês possam assistir, certo? Outra coisa. Põe lá nos comentários se vocês gostaram. O que é que está precisando melhorar. Essas coisas assim, certo? Põe a opinião de vocês lá nos comentários do vídeo. Certo, galerinha? Outra coisa que eu não posso deixar de lembrar vocês. Usar máscara ainda, certo, galerinha? Alquim gel também. As coisas melhoraram, mas ainda não acabaram. A gente ainda tem que continuar nos prevenindo, certo? E vamos lá para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado. Um beijo no coração. E até a próxima. Com fé em Deus. E no coração do nosso povo, o amor possa florescer.